Se você vem de fora do Ceará, fora de Fortaleza, até fora do Brasil e quer conhecer um empreendimento muito valoroso aqui na cidade de Fortaleza, vem aqui no aquário de Fortaleza, aqui você vai ver vários tipos de peixe do mar, de água salgada, você vai ver baleia, vai ver tubarão, vai ver tanta cor nesse aquário, aqui final de semana e à noite é lotado de gente, essa rua aqui, você não consegue nem passar de tanta gente que tem aqui nesse aquário, então se você quiser vir conhecer uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa exclusiva, é só vir aqui em Fortaleza, aqui na rua do Itabajara, em frente ao numeral 138, você vai ver aqui essa obra incrível do governo do estado do Ceará, esse local aqui já tem uns 10 anos, mas é bem preservado, você consegue ver pelas estruturas que é bem preservado, bem preservado mesmo, fica a dica aí para você que quer conhecer um local diferente aqui em Fortaleza, é só vir para cá, à noite essa rua ninguém consegue nem passar aqui nessa rua de gente aqui nesse aquário de Fortaleza, tá?